Você sabe como manter o seu ateliê arrumado? Nossa, mas as coisas não param no lugar. Eu tenho muita coisa, pouco espaço. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho muita coisa mesmo. Quatro máquinas de costura, overlock, máquina normal, máquina zigue-zague, bordadeira, um monte de linha, um monte de tecido. A minha vida é quase 24 horas por dia, costura, criação, inventar moda, inventar coisa nova. E eu tenho muita coisa mesmo. E ainda assim consigo manter as coisas organizadas. E você sabe por quê? Apesar de ouvir de muitas pessoas, mas ela não trabalha. Ah, não deve ter serviço e não tem o que fazer da vida. Não deve usar o ateliê mesmo, por isso que mantém arrumado. Sim, eu ouço de tudo. E é incrível que muita gente acha que organização significa que a pessoa não faz nada, não tem o que fazer da vida e não é bem assim que funciona. Hoje eu tô aqui pra dar algumas dicas pra vocês de como eu mantenho o meu ateliê organizado, prático, simples e funcional pro meu dia a dia, pra eu poder estar trabalhando. Então eu vou dar dicas espetaculares de longos anos de costura, de longos anos. Aqui no meu ateliê eu aprendi muita coisa. E hoje eu quero compartilhar isso com você, pra poder te ajudar a também organizar o seu cantinho. As dicas que eu vou dar hoje não necessariamente é pra quem costura. Pode ser pra quem costura, pra quem tem um ateliê de artesanato, de caixinho, que faz uso de pelúcia. Ou então alguém que tem um cantinho artístico pra desenhar. São dicas que eu acredito e eu uso não só no meu ateliê, mas na minha casa, na minha vida. Então eu acredito que sirva pra tudo. Rati, conta logo como que funciona pra manter as coisas organizadas. Existem alguns passos a serem seguidos, eu vou falar de acordo aqui com o meu ateliê nesse vídeo. E aí vocês vão vendo o que funcionar pra mim e o que você consegue manter também no seu dia a dia. Primeira coisa, tudo que tirar do lugar, coloca de volta. É uma coisa meio besta, meio simples, mas eu sei. É difícil, até pra mim é difícil. Tirar do lugar, o quanto antes, tenta colocar de volta. Se eu pegar uma linha, for usar, for colocar ali, o espacinho dela tá aqui, peguei, coloquei de volta. Tesoura. As tesouras ficam tudo na altura dos olhos. Fácil de visualizar, também é uma coisa muito importante que as coisas estejam com uma visualização boa. É sempre importante as coisas que você usa mais, tá à vista. Como vocês podem ver, eu tenho aqui todas as minhas tesouras. Tesoura de picote, arredondinha, zigue-zague, tesoura de tecido pra papel, tesoura de pique, tesoura de bordadeira. As tesouras ficam no olhar. Régua. Outras réguas aqui, tá vendo? De fácil acesso pra pegar e usar. A plaquinha aqui pra poder desenhar, fazer as criações. Tá vendo, ó? Bloquinha, anotação, caneta, durex. Tudo ao alcance e de fácil acesso. Linha. Overlock, perto. Linha normal, perto da máquina. Linha normal, perto da máquina. Linhas de bordado, perto da bordadeira. Primeira dica, então. Coloca no lugar. Tirou, coloca no lugar. Qualquer tipo de coisa. Segunda dica, então. Que temos é praticidade. Coloque as coisas que vocês usam mais perto de vocês. Ao alcance. Terceira dica é uma dica muito valiosa. Vocês acham que o meu ateliê, que o meu cenário, as coisas estão aqui por algum acaso? Porque simplesmente eu peguei e coloquei? Não. De jeito nenhum. Cada coisa no meu ateliê tem um propósito e tem um motivo. É muito importante que para as suas coisas ficarem organizadas, tudo certinho, e você conseguir colocar as coisas de volta no lugar, elas têm que ter um propósito. É muito fácil, se você não tem em mente o porquê aquilo está ali, de você depois não conseguir colocar de volta, não lembrar aonde que está, não lembrar, às vezes perder as coisas pela casa e você não encontra. Ou então você fala, nossa, onde que eu guardo isso mesmo? Onde que está aquilo? Isso acontece muito por falta de propósito. Eu vou dando tudo exemplo porque fica mais fácil de entender e de explicar, tá bom? Linha. Por que que as linhas estão aqui? Muita gente guarda em caixa, em gaveta, em armário. Eu pensei muito, mas é uma coisa que eu uso todo dia. Às vezes no mesmo dia eu uso 10 cores de linha diferente. Se eu colocar numa caixa, abre caixa, tira caixa, coloca caixa no lugar, pega caixa no lugar, tampa caixa, abre caixa. Eu ia perder muito tempo, não só pra organizar, mas também pra eu conseguir trabalhar e fazer as minhas coisas. E também é um cansaço mental, sabe? Você fica toda hora tendo que pensar, aguardar, fazer as coisas, então tem que ser muito prático mesmo. Então a linha, eu peguei essas linhas, já uso na máquina. Às vezes sentada eu ergo a mão, ó, tô sentada, eu ergo a mão, já alcanço a linha, eu dou uma levantadinha e alcanço a última prateleira. Então tá perto de onde eu vou usar o fio de overlock, tá perto. Então tudo tem que tá de fácil acesso, tá perto, tudo tem que ter um motivo. Os tecidos meus estão na parte de baixo da mesa, por quê? Eu tô na mesa, riscando um molde, cortando um tecido, cortando uma roupa, preciso de um novo tecido, abaixo e pego o tecido. Tem propósito, tá ali, por que tá perto? Por que de fácil acesso? Porque eu consigo visualizar, quarta dica, gente, já vou começar a perder o número das dicas aqui, então só vou falando próxima dica, tá? Que eu nem vou lembrar quantas dicas tem nesse vídeo. Mas próxima dica, evita o máximo possível de tampar, esconder e sumir com as coisas. Já aconteceu muito, já falei em outros vídeos, de pegar tecido, colocar em caixa, tampar a caixa e depois sumir com o tecido, não achar o tecido, comprar o mesmo tecido de novo, porque eu não encontrava, eu não sabia que eu tinha ele. Então tecido, enrola no papelãozinho, coloca tudo no lugar, já tem vídeo disso aqui no canal, vou deixar no card, organizando os tecidos. Linha, coloca uma do lado da outra. Se for um armário com porta, tenta organizar de uma maneira que você veja, tipo, a cor parecida. Vocês podem perceber que no quesito fazer sentido, tem até a ver com as cores que eu organizo, linha, fio, linha de overlock, o meu ateliê em si. Lembra que eu falei? Tem que fazer sentido, tem que ser algo prático pro dia a dia. As cores, tem um motivo pra eu colocar as cores em ordem, em degradê. No dia a dia, a gente tem que evitar cansar a nossa vista, cansar o nosso cérebro, pra gente conseguir render mais e não se sentir cansado. E as cores são uma maneira de eu conseguir acalmar a visão por estar em ordem, estar algo organizado e também achar mais fácil. Você já pensou se tivesse... Ai, eu vou surtar agora, gente. Você já pensou se tivesse tudo fora de ordem? Aí eu vou, laranja, a laranja tá aqui, o outro tá aqui, nossa, cadê o verde? Ela tá lá. Então, as coisas bagunçadas, as cores distantes, se eu fosse fazer uma roupa laranja e eu deixasse uma linha na outra prateleira, vamos supor, um aqui, um aqui, um aqui, um outro lá no canto, eu ia ter que ficar girando o meu ateliê pra conseguir encontrar a cor laranja pra costurar alguma coisa. Então, as cores têm um motivo pra elas estarem organizadas, pra eu achar tudo mais fácil. Pronto. Acho que eu coloquei tudo de volta no lugar. Tá vendo? Já pegou, já arruma. Eu já tenho muito isso na minha cabeça de acostumar. Tirou, tenta arrumar de volta, porque as coisas vão se juntando, vão se acumulando e depois vai ficando muita coisa pra arrumar, muita coisa pra colocar no lugar. E tudo isso desanima, cansa, os senhores falam, nossa, mas as coisas não param no lugar, não aguento mais. Uma outra dica que eu vou dar pra vocês é que a organização não para, não acaba, a gente acha que acaba não. Todo dia eu pego, dou uma varridinha no meu ateliê, pega, tipo, no início do dia, no fim do dia ou no fim do seu expediente, tenta pegar uma vez por dia, dá uma varridinha, dá uma pegada em geral. Por exemplo, você usou tecido vermelho, usou linha, usou agulha, colocou a máquina em cima da mesa, acabou o dia. Coloca a máquina no lugar, coloca a linha, coloca o tecido no lugar e tenta manter tudo de volta que você pegou no lugar, porque aí se mantém arrumado. A organização é uma coisa constantemente, frequentemente, que você tem que estar arrumando. E se você, aos pouquinhos, for colocando na sua cabeça e acostumando a colocar as coisas de volta no lugar, cada um tem o seu propósito, as coisas ficam muito mais organizadas, ficam no lugar. Você olha e você fala, nossa, como é que tá aguentado? Não precisa ficar fazendo aquele faxinão sempre. Pega um dia, senta, faz o faxinão e antes de sair pegando e mexendo as coisas, arrumando as coisas, que eu quando começo a fazer faxina, eu fico, vou fazer faxina hoje, é hoje que vou fazer faxina. Calma. Eu sento e penso. Antes de tirar tudo do lugar, o que eu vou colocar onde? O que eu preciso, né? Já aconteceu de eu reorganizar o ateliê e querer caixas organizadoras. Essas caixinhas organizadoras são muito boas, eu tenho aqui pra colocar tecidos, não cabem. Gente, tô cheia de tripé pra gravar aqui, de cara não. Ó, meus tecidos não cabem aqui, nem aqui embaixo da mesa, então eu preciso colocar em caixas. Tenho caixas pra tudo, tá vendo, ó? Caixa organizadora, caixa organizadora. Lá em cima tem mais caixa, eu penduro algumas coisas. Mais caixa organizadora. Cestinhos, tô vendo, ó? Cestinhos pra colocar as coisas. É muito importante a gente tentar manter tudo no lugar e tudo organizado. Até papais interior, você fala, ai, acabou, tá tudo organizado, tudo no lugar. Então vai vendo utensílios, coisas que vão te ajudar a manter essa organização. Eu evito muito coisas que tenham tampo, as coisas fechadas e coisas que não dê pra enxergar dentro. Porque como eu já falei, depois a gente perde, some e não acha mais. Então tenta ver o que se encaixa melhor pra vocês. Outra coisa que eu, eu particularmente acho muito, mas muito importante mesmo, é dar a sua carinha. Não importa se é cozinha, se é banheiro, se é sala, se é quintal, se é ateliê. Não importa se o seu cantinho é minúsculo, é uma bancada, é uma mesinha, é um gaveteiro. Não importa aonde, não importa o tamanho, não importa o que. Tente dar a sua carinha. Quando a gente dá a nossa personalizada, deixa com o nosso estilo e deixa algo agradável aos olhos pra gente, seja que cor que for, que estilo que for, fica mais fácil de você querer arrumar. Fica mais fácil de você querer manter arrumado. Fica mais fácil de você querer cuidar. Eu vou dar um exemplo. Tá vendo esse gaveteiro, esse gabinete? Eu não sei como chance isso aqui, ó. Essa cômoda. Tá vendo essa cômoda? Tá vendo essa máquina de costura? Eu pintei essa cômoda, eu pintei essa máquina de costura, eu fiz esses cestinhos organizadores. Inclusive, vídeo no card, tem vídeo aqui no canal, tá? De todos eles. Por que eu fiz isso? Porque olhando tudo coloridinho, tudo bonitinho, de um jeitinho assim super fofo, me motiva a trabalhar no dia a dia, me motiva a querer organizar, me motiva a, de vez em quando, de uma descascadinha, eu já fico, nossa, preciso pegar, dar uma pintadinha, passar um spray, dar uma acertadinha, tirar um pó, né, limpar. Me motiva a manter tudo organizado. Porque deu trabalho pintar, deu trabalho estilizar, tem um carinho ali comigo. Então fica mais fácil daquela coisa que motiva a gente, que anima a gente, que faz a gente seguir em frente e manter as coisas em ordem, manter as coisas bonitinhas, organizadinhas. Então dá a sua carinha, o seu jeitinho, dá aquela estilizada, né, aquela customizada, faz com que fique mais fácil a gente conseguir manter as coisas em ordem. Outra coisa, não precisa se preocupar em gastar. Às vezes a gente não tem dinheiro pra sair comprando um monte de caixa organizadora, que eu, assim, particularmente acho, que ele é barato. Tem umas que é 20, 40, 60 reais. Aí eu fico, nossa, vou ter que gastar dinheiro. Às vezes eu compro, eu comprei aos pouquinhos. Comprei um, depois comprei outro, fui comprando outro, que eu comprei os quatro pra organizar botão. Então, ele tem divisórias, inclusive, a divisória desse daqui que encontrei no daí só, ela sai, eu consigo mudar a divisória de lugar. Eu consigo mudar a divisória de lugar pra conseguir fazer caber tudo aqui dentro. Então, são coisinhas pra separar. Muito importante a gente separar cada item. Ah, e um lugar é botão, um lugar é zíper, um lugar é agulha, um lugar é papel. Aqui é o lugar do quê? Aqui é papelaria, então vamos colocar papel, caneta, lápis, apontador, clips. Aqui é tecido, vamos colocar os títulos de tecido. Não cabe naquele lugar, separa por categoria. Na minha mesa fica aqui tecidos e lá em cima ficam coisas que sim, são tecidos mesmo, são tecidos, tipo peluça, veludo, camurça, plástico, coisas mais emborrachadas, tecidos com texturas diferentes ficam mais na parte de cima, porque não cabe todos os tecidos embaixo. Então, separe por setor, separe por categorias. Não dá pra gastar, não tem problema. Faz os DIYs, eu fiz aqueles dois ali com caixinha de papelão. Essas caixinhas aqui, eu acho que eu paguei 3, 4 reais nas caixinhas. Então, não é muito caro, vai comprando aos poucos, vai organizando aos poucos. Se planeja, né, tenta também combinar as cores, né, porque senão você compra um preto, um amarelo, um verde, um azul. Na hora que você vai ver, tá tudo colorido e às vezes não é o que você quer, porque a gente compra, às vezes aquele modelo acaba. Já aconteceu de eu comprar um organizador, depois não achar o mesmo, mas depois eu vou de novo comprar, compro outro. Na terceira vez eu vou comprar outro organizador. Então, tenta manter também, de certa forma, um padrão no tamanho, nas cores, no modelo. Tenta combinar, tenta fazer algo assim... Meu ateliê é muito colorido, mas ao mesmo tempo que vocês podem ver que ele é super, mega, ultra colorido. Ó, lá em cima, a mesa, aqui embaixo. Tudo é muito colorido, então, pra dar essa amenizada, eu pintei a parede de branco. Meus móveis, esse aqui era creme, o outro ali também era um outro tom de creme, o outro era mais cinza. Pintei de branco, tem o coloridinho, mas pintei de branco, parede de branco, porque tudo já é muito colorido, então, pra dar aquela quebrada, sabe, no colorido, dar aquela harmonizada. E na organização, não é só questão de manter as coisas no lugar, mas também de te manter feliz. Eu vejo que manter as coisas bagunçadas, pra mim, é uma coisa que me irrita, é cansativa, desanimadora, eu fico, nossa, mas não aguento mais colocar as coisas no lugar. Cara, então, quando eu coloco tudo no lugar, arrumo tudo, dá uma paz de interior, dá uma paz de espírito, dá uma calma, porque aí eu tenho espaço pra poder fazer as coisas sem ter que ficar me preocupando, porque a gente fica com aquela preocupaçãozinha na cabeça, né? E você tá num ambiente o dia inteiro, o tempo inteiro, o dia todo, bagunçado, com as coisas fora de lugar, é irritante, porque você não encontra as coisas, toda hora tem que ficar tirando coisas de cima da mesa, tem que ficar empurrando isso, empurrando aquilo, empurrando aquilo outro, irrita, estressa, e deixa a gente desanimado, e a gente precisa de motivação, de animação, de alegria, pra seguir em frente, fazer as coisas, realizar nossos sonhos, trabalhar em paz, e depois descansar, com a paz de que tá tudo arrumado. Eu não sei vocês, vocês também sentem isso de, tipo, no fim do dia, arrumar tudo, ir no canto do cômodo, abrir a porta e falar, nossa, uau, ficou diferente, arrumado. Adoro fazer isso, ver a bagunça, ir num cantinho do cômodo assim, ó, eu vou no cantinho do cômodo, abrir a porta, eu vou olhar e falar, nossa, olha, ficou arrumado. Eu não sei se sou só eu que faço isso, gente, que fico analisando depois as coisas arrumadas e fico, nossa, ficou bonito, ficou arrumado. Então essas foram as minhas dicas de hoje, pra ajudar vocês da organização, eu espero que tenha ajudado. São coisas simples, bobas, fáceis, que não necessariamente precisa gastar, não muito tempo, também não muito dinheiro. Pense que nada é pra agora, nada é pra ontem, tá? Se vocês quiserem começar agora, manter as coisas organizadas. Vão aos poucos, tá? Não dá pra pegar nada e fazer tudo de uma vez, tipo, ah, eu quero hoje, isso aqui é arrumado. E aí, às vezes, você não tem móveis, você não tem as caixas pra organizar, né? Então, queira organizar, mas tenha paciência, respire, vá com calma, colocando as coisas em ordem, que você vai conseguir manter tudo arrumadinho, né? Do seu jeitinho, com a sua carinha, se divertir, trabalhar e ser feliz no seu cantinho. Você vai conseguir manter tudo organizado, eu acredito em você. Muito obrigada pelo carinho de todos, de estar me acompanhando, assistindo. Se esse vídeo ajudou você, deixa seu like pra eu saber que você gostou e trazer mais vídeos assim. Se vocês quiserem mais dicas da Rati, né? Se tiver mais alguma coisinha que eu puder compartilhar de experiência com você, pra poder te ajudar, deixa nos comentários que eu trago o vídeo, tá bom? Vou deixar duas playlists aqui pra organizar as suas coisinhas, o seu cantinho, né? A sua casa, assiste que vocês vão gostar, tem vários vídeos baratinhos e fáceis que vão te ajudando na organização. Se inscreve no canal pra não perder as novidades. Beijinhos cheios de glitter e nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!